Olá, eu sou Maria Hermínia Tavade de Almeida, sou cientista política, professora aposentada da USP e pesquisadora aqui do SEBRAP. Junto com a minha colega Vera Chatã Pereira Coelho, nós coordenamos o Programa Internacional de Pós-Doutorado do SEBRAP. É sobre ele que nós estamos aqui para conversar um pouco com vocês. O programa foi criado alguns anos atrás com o objetivo de proporcionar uma experiência interdisciplinar rica, fundamentada na pesquisa. As nossas pós-graduações e a nossa formação pós-graduada tem sido crescentemente disciplinar. Não podia ser de outra maneira na medida em que o conhecimento se avoluma em todas as áreas. Entretanto, nós acreditamos que, depois do doutorado, é importante para o doutor recém-formado, na verdade, ter um diálogo com disciplinas próximas, mas que não são aquelas que ele escolheu para a sua profissionalização. Nós acreditamos também que o SEBRAP é o melhor lugar para fazer esse tipo de experiência. A interdisciplinaridade faz parte do DNA do SEBRAP, desde a sua fundação há mais de 50 anos. É uma experiência multidisciplinar focalizada na pesquisa. Aqui somos todos pesquisadores, que utilizamos a nossa formação e os instrumentos disponíveis para fazer boa pesquisa. A outra experiência que eu acho que o SEBRAP pode oferecer, e pode oferecer como nenhum outro lugar, é uma tradição de conjugar a pesquisa rigorosa, séria, acadêmica, com uma abertura para o debate das grandes questões nacionais. Isso também faz parte da nossa história, e essa é uma história que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Venha para cá, para o nosso programa. Olá, Vera Chartam Pereira Coelho. Estou colaborando na coordenação do IPP. O IPP é um programa de dois anos, onde a gente espera que os participantes desenvolvam um projeto de pesquisa, acompanhem as nossas atividades, possam fazer um intercâmbio internacional e apresentem os resultados do trabalho. Nós também esperamos que eles participem das atividades do SEBRAP, os seminários da casa, os cursos de metodologia do SEBRAP Lab e as atividades dos núcleos de pesquisa. Em relação às nossas atividades, uma delas, que é muito apreciada, são as nossas reuniões semanais, onde os projetos e os artigos em andamento são apresentados e há uma discussão em todo o grupo, muito rica, muito viva, de tal forma que esse grupo tem crescido, porque os pós-docs antigos não querem sair e a cada ano entram novos pós-docs. Em relação aos nossos valores, a professora Maria Herminha já comentou que, no IPP, os valores do SEBRAP estão muito presentes e vivos. Então, a interdisciplinariedade, o valor da pesquisa empírica, do pensamento crítico, do engajamento político, tudo isso está lá e os pós-docs apreciam muito e têm contribuído para o desenvolvimento das nossas pesquisas e dos nossos trabalhos. E isso mesmo num momento tão difícil como tem sido a pandemia. Então, o nosso convite é para que vocês venham conhecer mais do IPP e venham a integrar o SEBRAP. Então, vocês serão muito bem-vindos e nós esperamos vocês. Até!